Se tem uma coisa que a gente deseja no verão é ter o bronze perfeito, né? Então hoje eu vou te mostrar uma receita de suco que vai dar aquele boost pro bronze dos sonhos. Vamos lá? Pra essa receita eu vou usar meio mamão papaya. Agora eu vou adicionar 300ml de suco de laranja. E pra finalizar, uma dose de vegan pra colagem, que tem ingredientes incríveis na sua formulação, entre eles ácido hialurônico e beta-carotênio, que vão deixar a sua pele linda. Agora é só bater tudo no liquidificador até ficar homogêneo. E agora é só servir ele bem geladinho e partir o praia. Se você gostou dessa dica, não esquece de mandar pras amigas e se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí